E... começando mais um vídeo daquele jeitão que vocês gostam, deixando aquele abraço pro meu amigo APN Bala Sagrada e meu amigo CPT São Pedro, rapaziada. Hoje vídeo aí mostrando como é que faz pra trocar de nick, né, vai ter aí o drop da Twitch também, né, vou mostrar minhas configurações de vídeo. Então, sem mais enrolação, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta, compartilha, ajuda o canal aí. Valeu, rapaziada, e bora pro vídeo! Ih, rapaziada, teve um inscrito do canal aí que fez a pergunta pra mim, é o Crocodilo, me ajuda aí, cara, quero trocar meu nick, meu nick aqui tá feio. Vou mostrar pra vocês agora, então me acompanha aí no vídeo, mostrando pra vocês que vocês têm que fazer o procedimento pra trocar de nick. E o primeiro passo que vocês têm que fazer, nada mais, nada menos, é que entrar no navegador de vocês e escrever ali em cima, lá pra você navegar, pc.orface.com Você vai cair aí de frente com esse site, que é o site do jogo, né, lá no canto, lá no canto direito superior vai ter escrito aqui login, você vai clicar ali no login, vai botar o seu e-mail, vai botar a sua senha, logou, Você vai cair aí nessa partezinha já logada do site, né, com tudo que você pode usufruir, tem uma itens, tem pra você resgatar aí os códigos quando pinta arma por código, né, por tempo. Dá pra acompanhar os eventos, dá pra convidar um amigo, dá pra você ver o que você tem no service, dá pra você ver aqui as definições da sua conta. Então você clica aqui, account settings, né, account settings, você já cai aqui direto nesse painel. Aqui você pode trocar o password, aqui você pode trocar o seu nick, aqui você pode resgatar a arma, e esse mais subscriptions, eu não sei o que que é. Então você vai clicar aqui pra trocar o seu nick, né, vai abrir uma outra tela pra você, né, vocês estão vendo aí, ó, você vai entrar aqui, vai digitar, ó, Jaré, ou bota aí o seu nick que você quiser, se você tiver uma, é uma troca grátis só, tá, rapaziada, se você já tiver trocado na época que você criou a conta, você botou aí José, e agora tá querendo trocar, você vai pagar aqui 499 de crédito, né, ele tá falando aqui, ó, tá vendo, quando você tá aqui com o número U, aquele CPF todo, é de graça, você não precisa pagar nada, você só insere aqui o seu nick e já troca. Quando já é a segunda vez, custa 499 créditos, você entra aqui com o seu nome, né, vai ter que tá com os créditos na conta, clica aqui em trocar, ele automaticamente vai atualizar aí pra você o seu nome, porém, dentro do jogo não vai mudar, rapaziada, só vai mudar quando tiver server restart, que vocês sabem que aí eles fazem tipo um bootzinho lá no servidor, né, aí ele acaba substituindo todas essas alterações aí que o pessoal fez, troca de nick, nome de clã, enfim, depois que você pagar aí, se você for a segunda vez, ele só altera o seu nick depois que ele fizer o server restart, então, seja tão ligado aí, já vou também deixar aqui pra vocês, já de molezinho aqui, ó, quando você quiser resgatar alguma coisa, você vem aqui em Raiden Code, né, quando você tiver uma arminha lá, tiver o códigozinho que você cola aqui, e Pay, bota aqui que você já pega a sua arma, então, tá aí ensinado pra vocês a troca de nick, ensinado pra vocês como resgatar a arma, como você entra num painel aí, mostrando a sua conta, e vamos dar sequência no vídeo, e algumas pessoas, rapaziada, vem me perguntando aí, qual é a configuração de vídeo que você usa, Crocodile, você joga com tudo no máximo, tudo no baixo, tudo no médio, então, eu vou mostrar pra vocês agora qual é a configuração que eu utilizo aqui, né, os modos ali dentro do jogo, pra dar essa imagem pra vocês, lembrando pra vocês também, que quando a gente grava um vídeo, e a gente faz a edição dele, né, que eles chamam de renderização do próprio vídeo, a gente dá uma incrementada pra ficar um pouquinho mais bonito pra vocês, então, vamos lá comigo ver como é que é a minha configuração de vídeo, e pra matar a curiosidade de vocês, rapaziada, agora nós estamos dentro do game, vocês estão vendo aí qual é a resolução, né, tô jogando no Full HD, meu monitor aí é de 180 Hz, é um grande monitor aí da Manser, né, é um custo-benefício bem legal, não é IPS, é EVA, curti muito, mas vamos que interessa, vamos dar uma olhada lá nas configurações, então, já estamos aqui na configuração de vídeo, rapaziada, então, vocês podem ver aí, que, né, eu jogo de tela inteira, resolução 1920x1080, né, que é Full HD, a taxa de atualização é 179, que é a permitida do nosso monitor, nosso monitor é 180, mas só bate aí 179, eu jogo aqui com o modo de latência da NVIDIA Reflex ligado, né, não ligo o V-Sync, íncone de alta qualidade também tá marcado, o Stone Manx marcou aqui, ó, ele tem isso aqui marcado no dele, borrão de movimento, eu até tava utilizando, porém ele tá bugando, rapaziada, é aquele negócio que o seguinte, ele, quando você abre mira, ele desfoca o cenário, né, e só dentro da sua mira fica ali visível, né, fica, vamos botar assim, fica nítido, mas eu resolvi tirar, também tirei esse qualidade dinâmica, eu achei que tá pesando muito pra mim, a minha máquina não é a máquina dos sonhos, né, não é a máquina da NASA, então eu tirei essa qualidade dinâmica, pode ser que depois eu ajuste, né, aqui as texturas, eu uso textura no médio, sombra no médio, shader no baixo, detalhe dos objetos no médio, qualidade física no médio, no médio, né, no médico não, no médio, e o antes serrilhado eu uso SMA, não me diga o porquê, o que que é isso, eu fiz o teste, se você olhar aqui são duas, né, TSA e SMA, o TSA prejudicou bastante, ficou dando queda de FPS, então eu tô usando esse daí, e rapaziada, é aquilo, vocês podem tá dando uma olhada, né, tá comprando algumas configurações, mas você vai variar do seu computador, então antes de vocês virem me xingar, eu já peço que vocês vão usando aí, vão fazendo o teste, qual fica o melhor desempenho pra vocês aí, dentro do game, tá rapaziada, que pra mim, essas configurações aí são satisfatórias, pra mim poder tá fazendo um grande vídeo pra vocês, né, um vídeo bem bacana, que ajuda bastante na hora lá de renderizar, né, e ficar essas imagens que vocês conseguem ver aí, através dos nossos vídeos. E chegamos a parte mais importante do nosso vídeo, rapaziada, é o Twitch Drops, é, o Drop da Twitch, vai rolar agora do dia 17 de março, 18 de março, 19 de março e 26 de março, conforme aí as informações do nosso amigo Eden Code, vai rolar aí das 10 da manhã às 4 da tarde, e só você assistir o Pro Legends, né, que é aí a liga que eles estão fazendo lá na Rússia, você vai tá recebendo aí no dia 17, assistindo aí o tempo certinho, né, 10 caixas da sorte da eSport 2, e o chaveiro Taça Valkyria, no dia 18 você vai tá recebendo 10 caixas da sorte eSport 2, o chaveiro Espartano, no dia 19 você tá recebendo 10 caixas da sorte eSport 2, e a camuflagem Esparta pra M48 Bowie, no dia 26 de março, você tá recebendo 10 caixas da sorte eSport 2, a camuflagem Mamba Negra pra Faca do Caçador, a Faca Caçador Black Mamba por 30 dias, e o chaveiro Mamba Negra também aí, permanente, rapaziada, se você não sabe como é que faz pra receber aí, né, não sabe como é que faz pra vincular a sua conta, eu vou deixar aí o link no primeiro, no primeiro comentário fixado aí no canal do RedenCode desse vídeo, onde ele tá te ensinando ali, tá falando sobre esse tweet, né, drop da tweet, e também tá te ensinando a vincular a conta aí, pra você tá recebendo esses prêmios aí, por assistir essa transmissão. E pra finalizar o vídeo, rapaziada, eu queria dizer pra vocês que o contrato de São Patrick já tá disponível aí no nosso servidor, pra quem não verificou lá na aba Contratos, né, ele já tá ativo, é 10 mil de GP, você compra ele, você cumpre lá os requisitos dele, recebe lá as recompensas, eu já tinha falado nele num vídeo passado, aí num vídeo pra trás, já tinha mostrado tudo que ia vir, né, que é o capacete, a luva temporária, também vão estar disponíveis na loja, pra você tá comprando, né, nada mais, nada menos, que acho que uns 300 de crédito, e das outras versões também dos anos passados, de São Patrick, que também vão estar lá disponíveis. Então, eu vou encerrando por aqui, peço que você se inscreva no canal, se puder deixar seu like pra fortalecer, comentar qualquer coisa, escreve aí o que você quiser aí, pra ajudar no enganjamento do nosso vídeo, né, compartilha com os amigos, e não esquece da gente não, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, partiu! Tchau!